Olá, Coutilde! Que tal irmos à pastelaria hoje? À pastelaria? Eu até ia, mas estou a tentar manter a migalinha. Ah, percebo. Podemos fazer opções mais saudáveis na pastelaria. O que achas? Hum, saudável e pastelaria? Não costumam andar na mesma frase. Mas sabes que têm opções com menos açúcar, integrais, com fruta. Algo mais equilibrado? Será que isso se chama mesmo de pastelaria? Hum, ok, ok, Joana. Desta vez eu entro na onda dos bolos saudáveis. Mas se não gostar, a culpa é tua. Olá, bom dia. Queria uma torrada, um juzulita, dois pastéis de nata, por favor. Ah, e para beber é um café. Mas, por favor, com adoçante, porque estou de dieta.